Eu cheguei no proceder, em Piracicaba que eu acabo com você Presta atenção, eu cheguei no sapatinho, eu vim batalhar com o governo Ronaldinho Vou te falar moleque, você é fraco, nessa batalha aqui eu chego e te mato Presta atenção mano, vou te proceder, hoje eu acabo nessa noite aqui com você Ele me chama de Ronaldinho, aí eu fico puto, ele nem morreu, tá de preto e já tá de lucro Aí não dá meu mano, aqui eu já começo e agora meu parceiro contigo eu só regresso Porque se você me chamar de Ronaldinho, mas agora mano aqui você tá sozinho Porque você sabe ser num anima, eu sou Ronaldinho do record, eu tenho muita habilidade pra rir Presta atenção mano, você é meu inimigo, eu não tô sozinho, tem o meu talento comigo Presta atenção moleque, por isso eu te acabo, você é o famoso moleque que dá o rabo Aí meu mano, você é fraco pra caralho, você quer me indicar meu mano o seu trabalho? Aí não dá, aí você tá de sacanagem, sinceramente mano você tá de crocodilagem Presta atenção pra que você é só mais um, eu tenho meu trabalho, você não tem nenhum Presta atenção meu, o que é que é minha vida? Eu chego lá, eu falo minha pena Ah, mas você é um bosta, ele tem o trabalho, ele é viado e gosta Você fala que eu sou mais um, eu vacilão, eu fico irracionais, eu sou mais um na multidão Acabou DJ, acabou Eita rapaziada Ah, Jonão, ei Jonão, eu vou dar na soltada Terminou, começa Jonão na voz, vamos com calma aí rapaziada, vamos com calma Solta DJ Mata ele, aqui no caminho, eu nem fiz esforço, o bosta rimou e se matou sozinho Aí acontece, meu mano não dá, mas eu nem preciso fazer esforço pra te ganhar Porque sinceramente, você é molenga Agora você vai vendo meu parceiro que a rama cê não rende, não rende e não surpreende Aí meu nó, tenta na própria rola Presta atenção, eu chego, meu rap não falha E o meu serviço é ser dono do cabareca e cê trabalha Presta atenção, moleque, aqui eu te estupro na rima, você tá bunda Sinceramente, meu parceiro, você passa mal Essa juventude nunca aponta pra roda cultural Sinceramente, você é moleque, você fala essas merda, vai estudar um pouco de rap Presta atenção, eu chego no argumento Falei que cê era Ronaldinho, não, Ronaldinho tinha talento Vou te falar no proceder Eu chego aqui e acabo com você Ah, mas você fala só o que não convém O Ronaldinho tem talento, eu tenho, mas você não tem Infelizmente, meu parceiro, é isso que acontece Só que agora você sabe, o free já prevalece Eu chego aqui na batalha, não vou me contendo Cê tem talento? Eu não tô vendo Presta atenção, eu não vou matar você Acontece, rapaziada, não precisa ficar nervoso não, mano, manda só rir, mano, sem medo, tio Família, cês ouviram? E aí, jovem? Cês ouviram? Cês tá ligado como é que funciona? Pela ordem Barulho para MCBP Barulho para Jornão Jornão a zero, jurados em 3, 2, 1 Jornão a Redemption Jornão